Música Olá meu Deus, eu sou o Jânio Futebol de Direito e hoje segunda-feira está aqui para vocês o Especial Brasileirão Série D Hoje é respeito sobre a Associação Olímpica de Itabaiana Se você já gosta desse tipo de tema aí já deixa o seu like, ative o sininho, ajuda o canal a crescer e bora para o vídeo No dia 10 de julho de 1938 nasceu a Associação Olímpica de Itabaiana com 83 anos de história Seu estádio é o Etevino Mendonça, 12 mil lugares e sua localização é Itabaiana, Sérgipe O clube teve junção de dois outros clubes da cidade do estado de Sérgipe E foram eles o Brasil Futebol Clube e o Bar e Pó de Clube Santa Cruz com o objetivo de continuar o futebol Porém no dia 10 de julho de 1938 o clube foi mudado, conteve a junção e trocaram o clube como Botafogo Esporte Clube Não durando três meses mudaram para o nome da cidade que é a Associação Olímpica de Itabaiana E com isso o clube possui alguns títulos que é 10 campeonatos do Sergipe A última em 2012 e um sergipano da segunda divisão no ano 2000 Então é isso, espero que vocês tenham gostado falando um pouco sobre a Associação Olímpica de Itabaiana Brasileira do Série D Não deixem de assistir os vídeos anteriores, os vídeos estão por vir, ativam o sininho de notificação Deixem de dar seu like Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!